É assim, como tu sabes, nós já nos conhecemos há imenso tempo, eu ia fazendo uma coisinha à outra, mas nada muito aprofundado. Quando tu me convidaste, aliás, a equipa me convidou para fazer parte daquele e-book, que tu criaste e te apresentas, e que eu com os midos autistas fiz as ilustrações, eu não sabia nada, tanto que não sabia nada que pus-me lá a pôr as frases, e que eu agora acho completamente ridículo, porque aquilo dá para escrever e pôr lá as frases. Depois, com aquela aprendizagem da nuvem, do arquivar na nuvem, foi um despertar. A pandemia fez com que nós todos, quer que quiséssemos ou não, tivéssemos que desabruxar à força. No meu caso, foi muito mais fácil desabruxar, porque tinha a ti nos bastidores a ajudar, e sempre que eu precisava, tu estavas lá para mim. E isso para mim foi uma grande mais-valia. Quando tu embarcaste na academia e nos convidaste para participar, e se queríamos fazer parte, eu fui logo das primeiras a dizer que sim, porque eu precisava dessa almofada, desse acompanhamento, mesmo que não usasse muito, mas eu sabia se tivesse alguma dificuldade, e tu estavas lá. Quando precisei fazer inquéritos no Google Forms, e já não me lembrava bem, fui rever e fiz, e quando tive alguma dúvida, tu perguntava-te e tu respondias, isso para mim era fantástico. Quando quis fazer dois e-books, ou três, fiz três naquela altura do primeiro confinamento, tinha dúvidas e tu estavas lá para me ajudar. E pronto, quando surgiu depois o primeiro masterclass, apesar de eu estar na academia, eu quis participar, porque foi uma forma de me obrigar a fazer coisas, não é? Foi aí que eu entrei no e-mails e depois experimentei a fazer a exposição, e apresentei na minha escola, e os colegas mostraram interesse, e eu senti-me importante porque já conseguia ensinar, não é? Tu ensinaste e eu ensinei aos outros, e o que eu notei aqui na minha escola, depois de eu apresentar aquelas coisas, foi que o interesse foi de tal forma grande, que houve pessoas que se atiraram para a frente e que começaram a fazer e a perguntar-me, e eu fiz sessões online a explicar como é que faziam, e elas depois fizeram, e eu também sinto um grande orgulho, o que foi maravilhoso. E como estava a dizer, fiz uma formação sobre o projeto Maia, e sugeri aos meus colegas de grupo, então, fazermos a apresentação com o e-book. E como já tinha desenvolvido muito mais a aplicação, foi muito fácil. E mais uma vez, foi um brilharete, e ensinei já a não sei quantos colegas. Eu sinto muito confortável, porque eu sei, à partida, que, primeiro, uma coisa que eu acho que é logo muito importante, é nós termos ali aquele banco de aprendizagens, em que nós vamos usá-las quando precisamos. Não é quando tu marcas ou quando há um encontro, não. Nós sabemos que temos ali aquele apoio, e que podemos ir lá, às vezes que forem necessárias, e sempre que precisarmos. Pronto, isso é logo a primeira. Depois, a tua disponibilidade, pronto, ou por mail, ou por telefone, ou nós, se tivermos um problema qualquer, nós sabemos que tu estás ali para nós. E outra mais-valia que eu também acho que é muito importante, é tu estar sempre a espicaçar-nos. Pronto, esta história da Masterclass, como eu estava a dizer, eu estou na academia, não tinha necessidade de entrar na Masterclass, porque estava lá tudo, mas o facto de eu entrar na primeira Masterclass fez com que eu desabruxasse novamente e tivesse que fazer os TPCs, e tivesse que experimentar e tivesse que ir um bocadinho mais além. E isso, para mim, foi muito importante. Pronto, e agora esta segunda Masterclass também acho que é muito importante. E o facto de eu estar sempre presente, e estar sempre a puxar por nós, e estar sempre a mandar mails, e a motivar-nos, e a incentivar-nos, isso, para mim, é uma mais-valia, é muito mais importante do que, por exemplo, ir à procura de um tutorial na net, e é uma coisa muito mais impessoal. Pronto, acho que tu tens feito um excelente trabalho, e acho que todas as pessoas que puderem, acho que devem entrar na tua academia, devem fazer as tuas Masterclasses, porque vão se sentir super realizadas, porque vão evoluir imenso, e são coisas muito simples, e que nos ajudam no nosso dia-a-dia, e nos ajudam na nossa prática letiva, e nós sentimos cada vez mais realizados, e cada vez com mais literacia digital. Recomendo o formador, porque é uma pessoa acessível, uma pessoa que está sempre disponível, uma pessoa que nos ensina, e nos leva a perceber, que isto não é um bicho de cabeças, e não é só para informáticos, não é? Qualquer mundo dos mortais pode evoluir em termos de literacia digital, e tu és a pessoa ideal para fazer isso, porque és descomplicado, és acessível, tens tudo muito bem organizado, de uma forma simples, sintética, todos entendem, e acima de tudo és um motivador, és uma pessoa que, em termos motivacionais, consegues, pronto, consegues motivar-nos, e consegues fazer com que nós nos interessemos, e que não desestamos, e que continuamos sempre para a frente. É por isso que eu te aconselho vivamente.